O fracasso não me impediu antes, e não vai me impedir agora. Os seres humanos são fortes, porque podem se transformar. Eu acredito que a maioria das pessoas não conhece o potencial que elas têm. No começo, vai desejar a morte. Vai começar a pensar, que mal faz tirar um dia de folga? Quer desistir? Quer pegar leve e descansar hoje? Lembre-se que o fluxo do tempo nunca para. Ele não vai te esperar, enquanto você se afoga em tristeza. O medo turva sua mente. Se estiver se sentindo desmotivado... Não desista. Incendeie o seu coração. As marcas no meu corpo não são avisos. São lembretes do fardo que carrego. Nunca esqueça do que eu vou falar. Se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Quando se entristecer ou se acovardar, enxugue as lágrimas e siga em frente. Diga o que é que ainda motiva você a se levantar. Tudo que o mantém de pé é o poder de sua vontade. Agora, vamos lá. Se inscreva no canal 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 A Lander E desde o começo Vou deixar até um pedaço aqui pra vocês Eu falando que eu ia realizar o meu sonho Se inscreva no canal E no final do vídeo Eu vou explicar um resumo rápido pra vocês Voltando aqui Se inscreva no canal Se inscreva no canal Quanto que eu pago no canal Você tem que se inscreva no canal Fui pra mim, né? Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí, né? 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 O meu poder motivacional Foi o Renato Garcia, velho O cara que fez eu... Sonhaque, entendeu? E foi o Renato, mano Renato Garcia que fez eu rigorizado Eu sempre falei, mano Falei, mano Eu vou comprar uma XJ6 Da mesma cor e mesmo ano Isso aqui é um branco pérola, velho Olha isso aqui Que coisa linda Não sei se vai dar pra ver no vídeo Ela brilha, mano Tem uns pigmentos, tá ligado? E, mano Foi o cara, mano Que fez eu ter esse sonho aqui, cara Sonho de anos, cara Tá ligado? Não dá nem pra explicar, mano Eu tô rigorizado isso aqui, entendeu? Ah, é uma moto É uma moto, cara Mas, cara Isso aqui, mano Era um só impossível, assim Pra mim, tipo Falar, mano Será que eu vou conseguir, mano? Será que eu vou dar conta De manter uma moto dessa? Mano, ó Já tô pra... Paguei a segunda parcela dessa moto, já Vou explicar certinho pra vocês Quanto que eu pague, entendeu? Eu... Eu trampo, tá ligado? Eu tenho minha vida Muita coisa minha também É em off Eu não fico divulgando muita coisa Da minha vida, entendeu? Mas, cara Esse ano 2023 Eu montei Eu vou colocar foto aí pra vocês Da moto que eu montei, mano Essa moto aí que tá aparecendo pra vocês E quem que tava lá no Lava Jato? E de quem que é o Lava Jato? Do Danilo, velho Falei, Danilo Eu montei nessa moto aí Que tá aparecendo com vocês E, cara Montei Liguei Ela tinha um escape 2 polegadas Uma XJ igual essa Só que é SP, mano Essa moto aí é a XJ SP Que tá aparecendo Eu montei Falei assim Danilo, esse ano ainda Eu vou comprar a minha Eu falei Não, vai, mano Você é louco Você é foguetão Eu falei Vou comprar, mano E olha aqui, velho 2023 Realizei meu sonho, mano Eu vou fazer um vídeo específico, gurizada Pra vocês, velho De quantas motos eu tive Desde o começo Nem que esteja foto Mas eu vou colocar E vou mostrar pra vocês Tem gente hoje em dia Que vê o que isso aqui Ah, o cara tá cuzão Mas, mano O cara colava comigo Tudo Desfez de mim, entendeu? Aí veio com esse trem aqui Fala, ah, o cara é pau no cu O cara é playboy Que playboy, mano Isso aqui Eu trabalho pra me manter, entendeu? Eu trabalho pra manter isso aqui Ah, eu Tipo, fiz a estratégia, mano Eu vou comprar TJ Ah, manutenção Trocar a transmissão Eu compro a transmissão Eu mesmo troco, tá ligado? Eu não vou pagar pra mecânico Mexendo nessas coisinhas básicas Tá devido? Eu não vou ficar gastando meu dinheiro Em manutenção Tipo, pagando A manutenção pro cara E tá aí, velho 2023 Fechei com chave de ouro Vai vir muita coisa, gurizada Vai vir muita coisa Eu tomei com Com a vida corrida, entendeu? Foi com problema familiar, assim Vai dar tudo certo, entendeu? Eu não vou falar aqui o que que é Porque minha vida Ninguém tem que saber Do meu círculo familiar Ninguém tem que saber, entendeu? Mas tá aí, velho Se eu chamo 2023 Meu canal agora é isso aqui, ó Eu vou fazer outro bagulho com essa moto aqui ainda Eu tô quieto, entendeu? Eu não tô... Não, calma Agora ela vai entrar em 2024 Se 2023 nós fizemos o que fizemos Cara, é muito louco, velho Dei a Lander O resto Financiei pelo banco, entendeu? Ah, financiou a moto inteira O valor inteiro, não Vou ficar certinho o que que eu fiz Pra ter essa moto Minha aspiração foi o Renato Garcia, velho Foi o Renato Aí, ó Quem quiser rir A da V, não sei o que, mano É um sonho Se você tem seu sonho E você tem a oportunidade de gravar seu sonho Grava, mano Isso aqui, ó Isso aqui vai ficar aí, ó No YouTube Daqui uns três anos eu vou olhar O pai vai estar estourado no YouTube Eu tenho certeza que eu vou estourar no YouTube Na hora que eu tiver com meus 100 mil inscritos Eu vou olhar isso aqui e falar Mano, olha aí, mano A minha XJ E eu tô com ela ainda E tô batendo meus 100 mil inscritos, velho Por quê? Falta agora a minha placa do YouTube, velho Eu tô murmurando faz tempo isso aí, entendeu? Desde quando eu gravei lá embaixo com a Pop lá Entendeu? E eu tenho noções de ter a minha placa de 100 mil, velho E vou conseguir E vou mostrar pra vocês aqui Vou amarrá-la aqui, ó Guarda esse momento, ó A minha placa de 100 mil eu vou amarrá-la aqui, ó Vou pôr ela aqui assim, fazer um suporte Pra todo mundo na rua ver Que eu bati 100 mil inscritos, entendeu? Mas então, gurizada Esse foi o vídeo É a minha retrospectiva, entendeu? Fizemos aquela comédinha aí no começo aí Deu trabalho, deu mais Preto a ajuda de várias pessoas Mas isso aí, velho Nunca desista do seu sonho, tá? Aí, ó Fechei uma 2023, velho J6, velho Isso é louco Tem dia que eu acordo e nem eu acredito, mano Que eu tenho uma amostrada Aí, ó Isso é louco Olha isso aí Ah, símbolo do YouTube ali, ó Tamo aí, velho Nós tínhamos a YBR, mano Uma YBR nós tínhamos Azulzinha A Y Bomba Olha aí, ó Nós chegou, velho Tamo de XJ, moleque Isso é louco Humildade ainda prevalece E vai prevalecer até o fim Tamo junto, gurizada Fui É louco, pai Tá aí, mano Nunca desista do seu sonho Isso aqui é aquele bando de recalcado Uhul 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 Aí, conseguimos, mano Fechamos 2023 de XJ6 É louco É louco Vambora, pai Tamo junto, gurizada Uhul Uhul Um I'll show you how we lose control, baby Uhul Haha Watch this E aí